Então é isso aí pessoal, quem fala aqui com vocês Kid Simon, esse é o segundo Risecast aqui da rise.org e hoje a gente tem alguns convidados especiais, então vou apresentar aí a mesa com vocês, membro fixo, nosso querido Gago, fala aí Gago. Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí, mais uma edição, estamos sem o SAV hoje, mas temos o Tacão aí como convidado, fala aí Tacão, fala com o pessoal. E aí, e aí Gago, e aí todo mundo, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Taco, fui convidado hoje pela galera, gente fina da Rise pra participar dessa mesa redonda aí, e é isso. E junto com a gente, a Quirão, nosso querido Akira, fala aí Akira. Fala galera, seja bem-vindo novamente, vamos lá. Hoje tem bastante coisa quente, tem um convidado aí nosso, Tacão, mini cabeça, vamos que vamos. Beleza, e pra quem não me conhece, sou eu, o gordinho mais querido da Rise, Kid Simon aqui com vocês. E vamos que vamos, já vamos direto aí pro nosso primeiro assunto, nosso primeiro assunto aí, como vocês podem ver até a organização, pra quem tá perdido ali, é o seguinte, vocês podem colocar qualquer tipo de pergunta, ou coisa do gênero, com a hashtag RiseCast2 no Twitter, tá? O Gago vai ficar responsável aí pra dar uma olhada aí, pensar algumas perguntas, então se vocês tiverem alguma coisa, uma pergunta pro Taco, fica à vontade aí pra poder colocar. Então a gente já vai direto aí pro primeiro assunto, todos eles estão listados aqui na sua esquerda do monitor, o primeiro deles é o treino cage. Então eu vou começar pelo Akira, pra ele já chegar mandando bala. Treino cage, Akira, o tio, o que você tem a falar aí? É, já, começa com o pai. Bom, é, eu tenho pra falar, eu tava louco pra falar sobre esse assunto, sobre o treino da cage, eu acho, é, todo mundo esperava, é, o time fora, treinando, mesmo por pouco tempo, acho que uma semana, talvez seja em pouco tempo, mas eles já passaram esses tempos agora nos Estados Unidos, passando por um treinamento legal e tal, e, cara, não tenho nem o que falar, né, na infraestrutura total que tem lá na Suécia, com certeza, acho que o principal foco total do treinamento deles é a internet e a possibilidade de treinar com os top times, velho, de toda a Europa, e conhecer, né, cara, conhecer cada estilo de jogo, todos os estilos de jogo que estão lá fora, e esconder tática, talvez, eu não sei como que deve estar funcionando, deve estar na cabeça do Fahe, em todo mundo lá, como que eles devem estar fazendo, e aproveitar muito nesse treino que eles estão fazendo, ler bastante coisa que eles devem estar fazendo lá dos times, eu acho que é muito importante esse momento de treino também, ler um pouco também de cada estilo de time, cada possibilidade que eles podem achar em algum jogador, chave de algum outro time que eles devem estar treinando, e procurar acrescentar coisa nova, né, cara, acho que a Suécia, a Europa em si, você vai ver que tem sempre coisa nova, e quando menos você espera, tem tem um cara de jogador novo aparecendo toda hora, e mostrando que tem muito pra dar, eu acho que a Suécia é muito aberta. uma coisa incrível disso que você está falando, Akira, é que, é a parte óbvia, né, cara, os caras passaram, sei lá, algumas semanas nos Estados Unidos treinando bastante, eles estavam treinando com times que até então era do nível deles, eles estavam, assim, no início começaram a perder, empatar, ganhar algumas e tal, mas depois de um tempo os caras já estavam espancando os americanos, saca? Tipo, já estava ficando muito fácil pros caras, e tipo, aí eles chegaram num nível bem legal, agora, eles estão na Europa, o esquema é o mesmo, é treino, 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 os caras treinam, sei lá, de duas da tarde até meia-noite, assim, tipo, isso é treino de, contra time, é, 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 é partida, tipo, de duas da tarde até meia-noite de partida, os caras ficam lá, dez horas por dia, treinando no mapa, eles falam, ah, hoje eu vou treinar cast, beleza, vamos treinar cast, aí, aí eles montam uma, 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 uma programação, eu acho que hoje eles treinaram contra o Team SoloMid, é, ontem eles treinaram contra o Virtus Pro, eles já treinaram contra o Enviance, já treinaram contra o Cold9, eu acho, então, cara, eles estão treinando contra um time, muito time top, que vai disputar Major com eles, e, tipo, treinando, eles escolhem o mapa e treinam esse mapa direto, cara, eu acho que o crescimento deles vai ser absurdo, vai ser absurdo, é, muito diferente, assim, muito diferente não, muito parecido com o que foi nos Estados Unidos, a diferença é que agora, o nível já tá acima, sacou? Então, tipo, eles chegaram nos Estados Unidos com o nível abaixo um pouco, aí eles chegaram nos Estados Unidos, treinaram, 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 aí aumentaram o nível, ultrapassaram o nível dos americanos, agora estão na Suécia, treinando hard também, com a intenção de aproximar ao nível mundial, que, cara, esses caras têm completamente capacidade. Ô, Tacão, o que você tem a dizer sobre isso aí? Bom, é, concordo com muita coisa que vocês falaram, é, tem muita coisa legal, é, mas eu queria adicionar algumas coisas, e, é, eu conversando com o Bolts, esse, essa semana, ele na Suécia, conversando, etc, e, ele falou que os treinos estão sendo bem mais, mais proveitosos, é, porque, ele até usou o exemplo aqui no Brasil, quando eles vieram aqui para o Brasil, é, treinar aquela uma semana, antes de eles viajarem mais uma vez para a Suécia, eles, a gente passou uma semana treinando, um contra o outro, e, eles falaram que, como eles não tinham pretensões, é, aqui no Brasil, de campeonato, que não tinha nada em vista, etc, então, eles usaram os treinos contra nós, para, para, para testar várias coisas que eles iam fazer, para, para mudar algumas coisas, inclusive, conseguiram mudar, etc, e, ele falou que, é bom treinar assim, é bom treinar, por exemplo, antes da X Games, a gente treinava um contra o outro, escondendo tudo, não testava as paradas, porque, para não chegar no campeonato, e, surpreender, mas, aí, eles falaram que, quando eles treinam com esses times tops, da, da Europa, agora, como, como eles estão treinando, para o fã, eu acho, eu acho, eu acho que ele caiu ali, o taco caiu, eu acho, deixa eu ver se eu consigo ali, tentar concluir ali, o que ele está falando, assim, basicamente, ver se ele volta ali, enquanto isso, deve ter acontecido alguma coisa, para a internet dele, então, até onde vocês escutaram? Você falou que, 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 antes da, do X Games, vocês estavam escolhendo o jogo e tal, e, eles, voltaram, você estava falando assim, que, que, não podia mostrar, e você estava falando da parte europeia, que vai, então, e agora, na parte do Fnatic, do, que eles estão treinando, do NPS, do, do TSM, que eles também estão treinando, na cabeça desses top teams, eles, eles, o, aquele não tem, não tem tantas chances, assim, no campeonato, então, eles usam esse, esse equipe, para eles, é uma equipe mediana, equipe que dá para treinar, então, eles usam para testar várias paradas, que eles vão fazer, contra, contra as equipes maiores, entendeu? Então, eles estão usando isso, para sugar o máximo possível, dos caras, para aprender muito mais, então, tenho certeza que, eles, estão sendo humildes, o suficiente também, para aprender, eles sabem que, a gente tem muito a aprender, com esses caras em treino, então, isso aí vai ser muito bom para eles, e também vai ser bom para a gente, quando eles voltarem para o Brasil, sugar isso deles também, então, eles estão ganhando, sei lá, eles vão evoluir nessa viagem, nesse campeonato, nesses treinos agora, sem dúvidas, pelo menos, aí uns mil por cento, do que eles estavam antes. Então, uma coisa, deixa eu complementar, uma coisa interessante que você falou, é a humildade desses caras, eu acho que, está dando muito certo, o que eles estão fazendo, essa line está, está dando muito certo, porque, eles não estão de estrelismo, eles não estão lá, achando que está ganho, eles não estão lá, confiando no taco deles, demais, assim, então, acho que, isso que você falou, é muito importante, cara, você vê que o pessoal, está, ainda para lá, para aprender, sacou, eles estão ali, com a cabeça, olha só, a gente tem muito a evoluir, vamos usar tudo que a gente puder, para, para crescer mais, é, uma coisa que você, estava falando, Otaku, você, vocês treinaram, quando vocês, estavam aqui, você percebeu, o nível muito alto, muito diferente, de quando eles foram para lá? Bom, o nível deles aumentou, não foi, pelo menos, nessa época dos Estados Unidos, não aumentou de uma forma, é, você fale, pô, meu Deus, os caras estão, o Deus do CSGO, não foi dessa forma, é, como a gente também, não tinha tantas pretensões, a gente jogou o treino, a gente treinou, para testar várias paradas, é, várias coisas deram certo, várias coisas, a gente entrou no mapa depois, para, para ajeitar, por exemplo, a gente treinou uma cast, com eles, que, a gente levou 14 a 1, é, é muito feio falar resultado, mas eu estou, como fui eu que perdi, se eu tivesse ganho, eu jamais falaria, mas como fui eu que levou um pau, de 14 a 1, então a gente entrou, contra as outras equipes brasileiras, durante os treinos, é, a gente sempre, era tranquilo, a gente achava que estava tudo certo, chegou contra os caras, deu tudo errado, e a gente entrou no, entrou na cast, logo depois do treino, velho, a gente errou nisso, 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 deu para saber o que a gente errou, não foi aquela coisa, é, ninguém sabe o que aconteceu, deu para saber o que a gente errou, a gente ajeitou, no outro dia a gente treinou, mais uma vez, cast com eles, já foi um negócio mais diferente, já foi um treino mais equilibrado, então, é, eu acredito que agora, quando eles voltam, é, não sei, é porque o nível do estado, os times que eles treinaram nos Estados Unidos, não é tão bom quanto os times europeus, é muito bom se tem a sequência nos Estados Unidos, é legal, para caralho, você vai pegar muito entrosamento, etc, mas não é tão proveitoso, quanto, é, treinar contra os top teams da, da Europa, então, eu acho que, eles evoluíram, sei lá, 100% nessa, nessa viagem para os Estados Unidos, nessa da Europa, eles vão, aí sim, eu acho que eles vão voltar bem mais, bem mais entrosados, bem mais táticos, bem mais, mais maduros no, no jogo, sem dúvida, a gente tem muito a aprender também com eles. É, isso é, basicamente, o que a gente estava combinando, falando no último, Razzicast, quem ganhou o cenário, cara, que hoje, eu fiz uma matéria hoje, exatamente disso, vocês hoje estão pegando a Liga Ezeia, pegando todos os times brasileiros, aí, que se inscreveram, e, basicamente, com uma ou outra exceção, que vocês estão tendo um pouquinho mais de dificuldade de confirmar, mas, basicamente, é um por atrás da outra, foram 5, 16 a 0, que vocês deram, tudo bem que 4 deles foram W, mas teve um que jogou, e, se não me engano, foram 6 partidas que vocês jogaram, a Dex, no caso, né, que o seu time adversário não chegou a fazer 7 pontos, então, assim, isso mostra o desnível que já estava, então, quando os caras daqueles voltarem, a probabilidade desse nível de vocês, e até quem jogar com eles, aumentar, é muito maior, e, consequência, vocês melhoram, eles melhoram, todo cenário ganha, acho que é, basicamente, e, essa é o grande, grande ponto aí, de eles estarem com uma infraestrutura bacana, né, Tako? Ah, sim, eu acho que, 100% tudo certo que você falou, e também, só, mais uma vez, acrescentando, do mesmo jeito que eles estão tendo a humildade de aprender com os europeus, a gente vai ter que ter humildade para treinar aqui com eles, para sugar, e os outros times que treinam contra a Norte também tem que ter essa humildade de aprender, e assim você vai fazendo um ciclo e todo mundo aprende, todo mundo é humilde o suficiente para aprender, e o cenário só melhora, eu estava conversando com os caras também, eles falaram que, sei lá, a galera do CLG, a galera do Fnatic também, chegaram para eles, velho, para eles, querendo ou não, o Fnatic hoje é considerado, sei lá, tá, eu vou falar, eu acho o melhor do mundo, mas está entre os três do mundo o Fnatic ali, e o Fallen falou que os caras chegaram para eles e perguntaram, velho, aquela tática que a gente fez, a gente entrou bem, como é que a gente entrou, o que é que vocês acham que precisa? Chegaram para os caras da Kabum, na época da Kei, agora, perguntando, então os caras também tem humildade, os caras estão no topo do mundo e tem a humildade para tentar melhorar, para tentar, mas eu acho que falta isso aqui, e falta mais humildade, falta a galera querer mais aprender do jogo, etc, falta, saca, falta mais isso, falta aprender a treinar. Isso é, esse é um dos próximos assuntos, eu vou até passar a palavra para a Kirão, e a Kirão tem como falar, porque assim, por exemplo, mudando um pouquinho de assunto, mas também nem tanto, a gente pega, por exemplo, o seguinte, a gente tem agora a LDLC, que recentemente, não feio, abriu um time, um novo time, né, eles colocaram o time que hoje é enviante no topo, saíram, a galera foi lá para enviante, deixaram a organização, a LDLC, e aí esses caras chamaram o outro time, e não contente com isso, chamaram o segundo time, ou seja, pegando um time considerado de segunda classe, com a intenção de levantar isso, então, essa questão de humildade, até por conta de organização, que fica uma situação bacana, vou passar a palavra aí para o Akiron, porque com certeza tem o que falar sobre isso aí, contigo Akiron. bom, falar sobre, a gente está tocando os assuntos sobre a LDLC, a LDLC, no raiz do passado, e agora na semana acabou aparecendo o segundo time, segunda line, me lembra até, me lembra até, o CS antigo, já voltando para os antigos, claro que não foi nada de estrutura, que é uma loja dessa, mas teve muito tempo, acho que até tem, mas provavelmente, o GC, o Game Crash, fizeram duas lines, acho que o G3X chegou a apostar em uma line, que ganharia um campeonato na LAN, foi 9 ou 2 até, no ponto 6 na época, eles apostaram, ajudando em treinos, e enfim, apostaram como se fosse uma segunda line, entre o G3X, o GC, o CBL, eu acho que é bem essa linha de, de, de aposta, que você pode fazer em uma, em umas equipes, e, futuramente, você vai, você pode até juntar, né, essas duas equipes, fazer uma equipe melhor, pegar caras, pegar jogadores chaves, para montar uma equipe, futuramente pode ser o LDLC, que foi campeão de, de um Major, que tem um Chox e tal, enfim, então, eu acho que é muito, muito, muito bom, eu acho que eu deveria voltar também, eu deixo até com esse assunto também, na passada até, que acabou, né, como deixou de, de, de apoiar, né, a equipe da Arcade agora, poderia apostar em uma equipe pequena, e, sinto falta, né, cara, sinto falta, de, 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 organizações montarem, o GC, eu acho que o maior exemplo dessa, que foi, nas antigas, que acabou tirando, grandes jogadores, dessas equipes, indo para cada line, MIBR, G3X, NAC, o NAC foi do, do Se Chorar, mas, enfim, Fenix, Beach, enfim, um monte de gente aí, pode, pode contar aqui o Tom, o BTT, enfim, agora aqui, eu acho que, deveria voltar muito, cara, acho que ia dar muito certo, é, e é isso, cara, eu acho que a gente, começar a falar, no mais profundo, nesse assunto, a gente vai acabar mudando, para aquele próximo tema, mas acho que eu vou parar, vou parar, vou parar por aqui, para depois a gente, voltar para o tema, seguinte, mas eu acho que é mais ou menos, essa a ideia, até só fazer esse, eu vou aproveitar, essa deixa que você deu aí, já vou aproveitar, para o Gago mesmo, já fazer esse link aí, com a questão do, LDLC com dois times, e a possibilidade aí, de Brasil ter isso, o que você acha aí, Gago? Cara, eu acho que assim, é, é, não tem muita opção, certo, assim, se você, você pega uma França, a França, tem, te, te dá muita opção, você tem lá, o time Amador, você tem, você tem alguns times profissionais, você tem o Screen, que está, que está sem line, é, você, você tem, vários jogadores ótimos, que estão sem line, a, 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 a LDLC, optou por, apostar, no time menor, optou por apostar, é, na sua história, porque, a, eles tem um histórico, de pegar um time mais ou menos, que é o caso do Enverza atual, era um time top, beleza, só que eles pegaram um time que não era tão top, aí, eles demoraram um tempo, e colocaram o cara como top 1, o time como top 1, e mais uma vez, eles estão apostando nisso, eles estão, eles pegaram primeiro uma line, que era do, eu acho que era Al Somnac, eu acho que era o nome, e, eles pegaram essa line, que ninguém conhecia, assim, ninguém fora da França conhecia, eles, essa line, ganhou alguns, alguns torneios franceses, mas, era meio que desconhecida, eles pegaram, apostaram nesse time, é, e, e depois de um tempo, eles voltaram e pegaram o Platinum, o Platinum, acho que é assim, e, e, confirma mais uma vez essa história, deles pegarem times, de menor expressão, o negócio é, a Kabum falou que vai continuar, no CS brasileiro, é, a pergunta é, vai pegar que time, você tem time, o time hoje, você tem a Cade, você tem a Dext, que eu imagino que não vá para Kabum, porque a, a organização é ótima, você tem a Dext, que tem, que que é o melhor, o melhor time do mundo de BF4, é da Dext, então, não faz sentido o time de CS, sair da, dessa org, mudar de org, então, você tem, é, você tem, esses são os dois melhores times, aí, tirando esses dois times, o nível já abaixa, entendeu, então, a Kabum não tem muita escolha, ou ela vai buscar, os jogadores que estão aposentados, é, como, sei lá, o, 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 o BTT, a Kabum vai ter que buscar esses caras, se quiser montar um time super forte, ou então, eles vão ter que pegar time de menor expressão, como, como esse, esse, TeamSight CS, que, que, que veio essa semana, como o Rampage Killers, é, é, é time que não é top 1 do Brasil, então, eles não tem muito o que fazer, é, eu gostaria até de saber o que o Taco pensa sobre isso, já que ele vive bem esse cenário aí, fala aí com a gente, tá? Bom, é, eu acho que, como é o BIT que resolve, resolve essas coisas, ele sabe como é o cenário, ICS, ele deve conhecer bem, fica difícil, colocar o seu aval, pra, pra, sei lá, pra quem gere a Kabum, e falar assim, ah, vou pegar essa line up aqui, que eu não tenho tanto conhecimento, e, e vou confiar nos caras, mas eu não sei até que ponto os caras são, são profissionais, pra, representar essa, essa marca, e talvez ele tenha medo de, de fazer isso, e sujar o seu, sujar o seu, o cartaz dele, que ele tem dentro da Kabum, saca? se essa line que ele pega no CS Gold é merda, então, eu acho que ele vai pensar muito antes de, de pegar alguma line, não sei o que ele vai propor, talvez uma, uma junção de investimentos, pode ser, a gente sabe que hoje, a Kayle tá com o maior investimento no, no CS Gold, eles são a organização que mais investem, agora, no momento, são a organização que mais investe nos seus players, então, sei lá, se a Kabum, acho que se a Kabum, quiser chegar no, no CS Gold, pra ser top 1, pra, pra representar o Brasil lá fora, eles, eles vão ter que mudar também o formato de patrocínio deles, eles vão ter que, se eles não conseguirem, eles vão ter que propor essa, essa junção com alguma organização também, pode ser, ou então, eles tem que, tem que apostar em alguma line, dar o, dar o, dar aquela, aquela tacada final, e, e pegar uma, uma line up, que tá formada há bastante tempo, sei lá, que tá, que tá jogando os campeonatos, que tá dando a cara aí, etc., e, e confiar nesses caras, o que eu acho, que eu acho um pouco mais difícil disso acontecer. É, exatamente, o Simon, a Probertia faz o link, pra, pra, pra próxima, é o que eu ia fazer ali, na realidade, o que que a gente tá colocando ali, a gente tem o, o próximo assunto, como sendo ali, amadorismo e profissionalismo, uma ideia aí, o Akira sugeriu, e a gente, chegou a discutir alguma coisa, sobre ele no anterior, e, ficou mais de uma coisa meio que, como é que pode se dizer, é, indefinida, não ficou ainda, uma coisa muito clara, e, baseado até, no link aí, que você tá falando, pô, o Akabum pode fazer isso no time BR, mas, de fato, ela vai pegar a galera aposentada, o que, não deixa de ser uma aposta, porque, por mais que eles tenham o nome, eles ainda não são consolidados no CSGO, o nome deles vem de um outro jogo, então, ainda assim, é uma aposta, com o time que tá batalhando aí, então, a pergunta é, qual é essa diferença, o que pode ser, pode mudar, amador pra profissional, vou deixar até o Taco, primeiro falar isso, essa parte, porque, assim, o Taco me deu, me falou pra mim, um esquema muito, muito interessante, quando, na questão de quando ele, pô, fui virar profissional, vim pra cá com sonho e tal, e, ele tem uma visão sobre isso, em seguida, aí, a gente bota pro Quirão, pro Quirão, que eu sei que ele tem, uma opinião forte sobre isso, fala, quer falar sobre isso aí, Taco? Ah, pode ser sim, velho, então, como você já falou, já, já, já me estressei algumas vezes, algumas vezes sobre, sobre isso, e também é questão de humildade, velho, é questão de ter um sonho, é questão de saber o que, saber que, que, pra você chegar ali no, do ensolarado, naquele, naquele dia legal, pra você ir pra praia, você tem que passar por, por algumas tempestades, você tem que, tem que, sofrer um pouco, etc, e a galera não, não entende muito isso, então, é, você tem que investir na sua, na sua imagem hoje, imagem é tudo, é tudo que uma organização quer, é tudo que um, que alguém que, que estampa a sua marca, na camisa, quer a sua imagem, é, você tem que saber o que você fala, você não pode sair falando, coisa por aí, você tem que, fazer amizades, você tem que, então, você tem que agir como profissional, é, do jogo, é, então, é como eu falei naquela, naquela entrevista, velho, pra ter, pra ter investimento, precisa ser, ser profissional, e pra ser profissional, precisa ser investimento, mas aí, quem tem que dar o primeiro passo, é a comunidade, são os jogadores, principalmente, etc, tem que correr atrás, tem que, tem que ser persistente, eu acho que, se todo mundo for assim, se todo mundo pensar, pensar legal, porque, velho, não é porque você usa a tag, matadores, matadores do, do universo, que você vai, tacar o foda-se, sair falando, brigando, xingando, e, e sendo um cara, tóxico, e etc, então, acho que você tem que, independente do que você representar, usei muito tempo, até que todo mundo sabe, baixíssimo nível, e, e, quando a gente jogava com, FV, eu, FV, o Dems EX, o Cole e o Lula, a gente usava baixíssimo nível, e todo mundo agia, todo mundo, a gente criou a nossa fanpage, a gente investiu na nossa imagem, e até que, chegou a Dex, a Dex entrou em contato comigo, pela minha fanpage, e mandaram uma mensagem para mim, para o inbox na fanpage, tá, estamos interessados na sua line up, e, e aí, foi aí que a gente conseguiu entrar na Dex, então, a gente também sempre, sempre foi para campeonato, a gente sempre, como eu falei, no começo, eu pagava minhas viagens, dava um jeito, vendia coisa minha, para comprar minha passagem para São Paulo, etc, e, a gente lutou muito, junto, etc, e ninguém deixou de ser profissional, para, mesmo sem ter nenhum investimento, nenhum tipo de investimento, nenhum tipo de patrocinação, funcionador, a gente deixou de ser profissional, e a gente, hoje, colheu os frutos com a Dexterity, para a gente pretende colher muito mais. É, assim, o Taco, o Taco falou isso, agora, mais detalhealmente, ele já tinha passado isso na entrevista, que ele fez ali, para a Ryze, e até, eu vou passar a palavra para o Kira, porque o Kira tem um raciocínio, a Kira tem um raciocínio, muito parecido com esse, ele até vai um pouquinho mais longe, né, Kira? Fala aí. Ah, eu vou, cara, ah, eu vou. O Taco, o Taco sabe que da última vez, eu falei só um pouquinho, o Taco já mandou um private, falou, ah, não sei o que, tá. Mas assim, eu vou deixar, vou começar assim, você que é amador, você que imagina que você é amador, você não tem um nível, ah, sei lá, próximo dos equipes aqui, um jogador da equipe do Brasil, já começa a pensar que você é um profissional, entendeu? Já começa a se dedicar, já começa a pensar de uma outra forma, já começa a ver esse podcast aqui, já colocar um pouco, na, na sua cabeça, que as coisas não são tão fáceis, assim, sabe? Foi o que eu falei da última vez, até o Taco deixou bem claro, a visão de qualquer organização gigante, não importa qual o tamanho que seja, enfim, vai a partir da comunidade, entendeu? Vai a partir de cada player, e se manifestando como uma, como uma equipe, como um profissional, dando as caras, na sua página, mostrando quando é, sabe? Deixando sempre apostas que tem, qualquer equipe pode entrar em contato com você, enfim, tem que deixar tudo aberto, todas as portas abertas, e sempre deixar o pé, colocar o pé no chão, que você não é maior que ninguém, sabe? Eu aprendi muito, muito no CS, a ser uma pessoa melhor, e lidar com os problemas, e as personalidades dos outros, sabe? Foi o que até que o Sávio falou da última vez, é muito mais fácil você, você aceitar, no caso, seu amigo, seu colega de time, o jeito que ele é, do que tentar mudar, sabe? E você vai ter que ajustar aquilo da forma que você, seu time vai, vai achar melhor, enfim. Então, acho que aí já parte profissionalismo, não importa se você quer fazer um time de amigo, ou um time, enfim, não importa o time que você quer fazer, aquilo tá lá, você quer, você tem vontade de participar de um campeonato de LAN, campeonato de NET, sei lá, você quer ser visto, acho que o cara que joga CS, quer ser visto, entendeu? O cara que joga CS, participa de um jogo, não importa qual, que seja o pequeno campeonato que tiver, que ele ia ser visto, entendeu? Ele tá dando bala lá, tá querendo mostrar o potencial que ele tem, já começa a partir a partir de agora, e jogar um negócio sério, entendeu? E levar sua equipe a sério, eu montei, eu montei poucas equipes no CSGO, e não foi com grandes normas, mas foi com a minha, eu consegui manter as minhas equipes em alguns lugares bons, e deixar eles sempre tons, na hora que tiver treino tem isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu acho que a partir de você ter uma pessoa que bote as rédeas, aí que todo mundo começa a ser pouco profissional, começa a lidar e saber o que você tá falando pra equipe, entendeu? Então, eu acabo falando sobre a experiência própria, de você saber como lidar com a equipe em si, e outra coisa também que eu acho difícil até de ver, não sei porque talvez seja agora o início de ano, mas a gente tá cheio de campeonato amador aí, vai aparecer bastante campeonato amador, já tem alguns campeonatos amadores, e poucos para os prós, e vamos ver o que vai dar, porque daqui a pouco os caras vão pegar uns nicks aí, participar dos campeonatos de amador, e sempre vocês tem que ficar se perguntando, se realmente você que é profissional, que se diz de profissional, faz parte de uma grande equipe, tem nomes fortes na sua equipe, enfim, que faz treinos, tá lá 12 horas por dia, treinando, levando tática, levando demo, você realmente é profissional, você tem que olhar pro lado, sabe? Você realmente é profissional, você sabe lidar com as pessoas, se você quer que o Brasil melhore, se você quer que vá outras equipes pra fora, entendeu? Você tem que pegar e se espelhar em outras pessoas, e ver como realmente funciona, entendeu? Só acrescentando aqui o que a Akira falou, só pra dar um... Akira sabe, tanto quanto eu, que essa questão de saber lidar com os outros, eu também aprendi muito no CS Akira, e inclusive existem players que estão hoje no cenário, que a gente já deixa de chamar pra uma equipe, por exemplo, porque a gente já sabe como é o perfil do cara, a gente sabe que o cara tem uma visão, uma cabeça mais fechada pra algumas coisas, é um cara chato, é um cara, sei lá, falso, sei lá, alguma coisa do tipo, isso aí conta muito também, e também contar uma história, eu levei um puxão de orelha essa semana, não sei se vocês viram, a Dex fechou um patrocinador, a Dex tá sempre atrás de patrocínio, tá sempre entrando em contato com as empresas, e hoje chegou o gerente da Dex, hoje não, essa semana chegou o gerente da Dex, e tinha um vídeo meu, na minha page, que eu tava virando meio litro de vodka, eu postei na minha page isso, eu levei um puxão de orelha, em relação a isso, o cara me pegou, velho, isso é ridículo, você não pode fazer isso, isso não existe, você tem que tratar isso agora, ninguém quer ver, nenhuma marca quer entrar na sua page, uma marca que patrocina você, quer entrar lá e ter um você virando litro de vodka, quer associar você a uma coisa que, querendo ou não, é mal vista ainda, pelo menos na área do esporte eletrônico, que tem muita criança, tem muita adolescente, etc, que tem mãe, pai ali falando, ah, você não vai jogar, etc, então, isso aí também entra no profissionalismo, como eu falei, saber o que, saber o que você tá fazendo, e essa questão também que a Kira falou, não quero me comparar ao Fallen, por exemplo, mas toda equipe precisa ter um líder, precisa ter um perfil, precisa de um cara que tenha esse perfil, o Fallen é um líder da Kira, não tenho dúvidas, e eu também tenho esse papel na Dex, eu sinto que, se não tiver alguém pra estar ali, alguém que segure a barra na hora que precisa, alguém que puxe todo mundo, porque, velho, todas as equipes têm problema, tem desânimo, tem, rola, sei lá, coisa da vida que afeta, que afeta diretamente ali no jogo, sei lá, sua mãe pesando, sei lá, sua família falando alguma coisa, namorada, aí tem amigo, ah, porque eu não tô conseguindo jogar, jogar bem, etc, então você tem que ter alguém pra segurar a barra ali, é isso que a Kira falou, na questão que ele era o líder das equipes, eu lembro disso aí, então toda equipe precisa ter um líder, realmente, e essa questão da marca também, de imagem, é muito importante. Beleza, Gabi, você tiver alguma coisa pra poder falar nisso aí? Tenho, tenho sim, o que vocês falaram é perfeito, cara, assim, pegando o que o Taco falou, a gente tem que pensar o seguinte, se você é um cara, que quer uma marca com você, você tem que pensar que essa marca depende do que você tá falando, de como você aparece, entende? Então, é o seguinte, se você é um jogador profissional de CS, ou pretende ser, você tem que ter em mente que algumas pessoas se baseiam no que você faz, no que você fala, pra tomar as suas decisões, entende? Hoje o Taco é um dos maiores jogadores do Brasil, com certeza, tem um monte de moleque, um monte de adolescente, um monte de garotos, enfim, um monte de pessoa, que tomam as suas decisões, baseadas na dele, se baseiam nele, se espelham nele, então imagina, isso que ele falou agora, do puxão de orelha, é muito importante, isso não pode acontecer de novo pra ele, agora, ele tem uma organização forte, que tá com o nome dele, ele tem uma empresa muito importante, que aqui fora, não é muito conhecida, aqui dentro, não é muito conhecida, mas você vê propagandas fortes dela, lá fora, então, cara, é isso, o que o Akira falou de jogar certo, eu acho que se encaixa muito nisso também, sacou? O jogar certo, não é você abrir o pixel certo, o jogar certo, é se comportar de maneira correta, entende? Se você, se você é um puta jogador, isso não necessariamente, vai te fazer ser profissional, então, por exemplo, você pega times, que estão disputando a Major agora, você pega um time, como por exemplo a Vox, a Vox, ele é um time bom, ótimo, ele é um time bom, só que, com certeza, não é do nível dos times brasileiros, sacou? os caras são um pouco abaixo, e por que eles estão ali? Será que é porque eles são muito bons, ou será que é porque tem investimento em cima deles? Sacou? não necessariamente o melhor cara tem o maior investimento, provavelmente o maior investimento, alguma empresa vai olhar para o cenário, e vai procurar equacionar a qualidade do jogador com a seriedade desse jogador, então, se você pega o cara muito bom, se ele for um cara que não leva a sério trabalho, como o Taco disse aí, um cara que é falso, um cara que é meio bobo, que fala um monte de besteira e tal, cara, a empresa vai falar, tá, o cara é muito bom, mas nesse cara eu não vou não, eu prefiro botar o dinheiro do cara um pouquinho pior, que esse cara vai poder treinar e vai se aproximar desse cara muito bom, sacou? Então, o primeiro passo é, seja profissional, se comporte de maneira correta, depois, se empenhe, sacou? Você tem que treinar muito, cara, tipo, você não vai ser profissional, ou ser um ótimo jogador, só com bala, saca? Tipo, ah, eu fico no BM o dia inteiro, 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 beleza, cara, você vai te atirar super bem, mas e a tática, sacou? Você também tem que ter outro lado, então, porra, você tem que pegar cinco pessoas, juntas, e, é, bolar tática, é, bolar posicionamento, é, bolar comunicação, como vocês vão falar alguma coisa, você tem que treinar smoke, tem que treinar flash, aí você começa a perceber que a bala, o nível, de, de mira da pessoa, do jogador, vai ficando pra baixo, saca? Antes de você treinar a mira, você tem que ser bom de tática, você tem que saber tacar a flash certa, tacar as smoke certa, cara, se você tá com uma flash certa, tá com uma smoke certa, a mira já cai pra lá, pra baixo, sacou? Você fica com uma vantagem sobre o seu oponente, muito maior. Então, você vê, os times brasileiros, porra, só treinando mira, 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 chega no treino, você não, você não fica cego, aí smoke do cara, o cara tenta tacar certa, mas a smoke cai, tampa só metade do corredor, sacou? Você tem um cenário bem básico ainda, entendeu? Os times tem que apostar mais no que não se refere só à mira, entende? Eu acho que isso é muito importante. E como que você vai pegar esse nível alto de tática? Você só vai pegar esse nível alto de tática se você mantém as cinco pessoas juntas por mais de seis meses, sacou? As pessoas têm que se conhecer, você tem que conhecer o cara que tá do seu lado, o cara tem que saber que se ele tacar smoke, você vai fazer alguma coisa, sei lá, ou você vai entrar na smoke, ou você vai pegar pelo ladinho assim, então, se você tá entrando, sei lá, no fora da look, o cara sabe que se ele tacar a flecha longa por cima, ele sabe que ele vai te ajudar, sacou? É, isso na realidade, só te cortar um pouquinho, isso na realidade aí é uma síntese maior, eu até vi um tempo atrás, o Fallen tava fazendo uma série sobre isso, não era nem um vídeo, era uma série que é a mente dos prós, então, ou seja, quando você faz uma coisa, você tem que imaginar o movimento do seu adversário, o que ele tá pensando, é isso que você tá dizendo, não é isso? Então, é, você tem que treinar muito mais do que só sua mira, tem que pensar o que o cara, como ele vai reagir, o Akira queria falar alguma coisa, ele pediu a palavra, fala aí Akira. Ah, eu só queria deixar bem claro que eu acho que esse, esse papo, esse tema de amadorismo profissional, é, deu pra perceber que a gente é bastante preocupado com essa opinião nossa e tal, e tudo bom, eu acho que eu vou deixar bem claro que é o seguinte, a gente fica mais preocupado, que tem, tem alguns talentos aí, muito bom, que a gente sabe que tem, tem muito futuro na frente, entendeu? Eu acho que, se essas pessoas que devem estar assistindo aí, ou vai futuramente assistir aí, ou vai ficar sabendo por alguém, vai saber de quem a gente tá falando, vai servir pra qualquer um, e quem não é ainda, começa a se preparar, e ter uma visão melhor aí, como que é profissional, e se é profissional, talvez você seja amador, então é isso que a gente tá, principalmente tocando nesse assunto, é pra a gente não perder esses talentos futuramente, entendeu? Eu acho que a maior causa disso, que eu acabei falando pro Kid, que era uma coisa que eu queria falar muito sobre isso, era mais ou menos isso, que tem muito talento aí, que vai ser jogado fora, se não mudasse pro Júlio Zinho, Alguém queria... Desculpa, só isso. Beleza. Alguém queria completar mais alguma coisa aí, sobre esse assunto, a questão aí, amador, profissional, alguma outra visão, alguém queria completar? Eu quero, eu gostaria de falar com o Taco, o Taco, olha só, o pessoal trouxe uma pergunta muito boa ali no chat, você que é do interior vai poder responder isso melhor. O pessoal perguntou como que alguém do interior, eu imagino que seja interior, tipo, não São Paulo, não Rio de Janeiro, não região sul, como alguém desconhecido, que seja difícil chegar em São Paulo, como eles conseguem entrar nesse cenário profissional, saca? Outra coisa importante é, como que alguém que é desconhecido, faz pra aparecer? assim, como você, como você, Taco, faz pra escolher esses seus jogadores, saca? Eu sei que, que entrar na Dex agora não dá, até porque, você pratica aquilo de ter os cinco jogadores sempre juntos, você não vai mudar agora, mas como você procura, como você fica sabendo dessas pessoas? Fala aí pro pessoal. Bom, primeiro, ser persistente no seu sonho, se você, em algum momento, assim, eu sugi, porque o CSGOL no Brasil, a Akira sabe também, no começo, foi 100% online, 100% online, era complicado ter, não rolava campeonato presencial, até porque, ainda rolava aquele preconceito, CS 1.6 forever, 1.6, nunca vou jogar CSGOL, nunca vou migrar, etc. E eu migrei, não tive ideia dessa, e fui, fui jogar CSGOL, e na época, comecei a jogar campeonatos online mesmo, fui jogando campeonatos online, e quando teve o primeiro presencial do CSGOL, eu já jogava, sempre, sempre treinava online, sempre jogava online, quando teve o primeiro campeonato do CSGOL, só, ninguém, ninguém tinha nenhum patrocínio, só o TD, só existiu o TD aqui no Brasil, o resto era, cada um faz a sua, e aí o Fer, veio falar comigo, o Fer já sabia que, sabia que eu jogava CS, sabia que eu jogava bem, gostava do meu jogo, e ele chegou pra mim, no PVT da China, e aí, vai rolar esse campeonato na LAN, CSGOL, eu tô montando a minha line, eu quero treinar pra gente ganhar esse campeonato, vamos, topa, eu falei, velho, bora, eu não sabia como eu ia, eu não sabia como eu ia comprar passagem, eu não sabia onde eu ia ficar, eu não sabia, eu não sabia o que eu ia fazer, eu topei, faltava um mês pro campeonato isso, e aí eu fui, falei com minha mãe, na época, eu tava com 18 anos, minha mãe, ah, você vai viajar só, pra jogar um campeonato, num jogo, vai ficar na casa de quem eu não conheço, em São Paulo, cidade enorme, gigantesca, você não vai, etc, aí eu falei, vou, peraí que tá me escutando, aí eu falei, vou, vou, e vou, e vou, e é bom sonho, e eu vou, e acabei indo, minha mãe me ajudou com a passagem, na época, fiquei na casa do Rô, que era do After All, com o Fer, ele ficou na casa do Rô, desci sozinho no aeroporto, me virei, peguei um ônibus, fui encontrar o Fer na rodoviária, que ele foi de ônibus, do Rio de Janeiro, de ônibus pra lá, encontrei o Fer na rodoviária, ele pegou o metrô, se perdeu no metrô, e foi pra casa do Rô, então, depois desse campeonato, depois desse primeiro campeonato, eu vi que, a gente ganhou o campeonato, também, para salientar, e eu vi que era possível, eu vi que, eu não tava tão distante, assim, eu vi que não era uma coisa, impossível de acontecer, e aí, eu nunca parei, e teve outro campeonato, eu fui, depois no outro, eu fui também, e fui, fui indo para todos os campeonatos que deu, e a gente conseguiu, na época, a gente entrou no Sem Chorar, e o Sem Chorar também ajudava o Reis, o Renato também ajudava a gente nas viagens, ajudava o jeito dele, e a gente nunca, sempre que teve campeonato, eu joguei todos os campeonatos presenciais aqui no Brasil, então é isso, e em questão de como você receber esse conhecimento, no meu caso, eu tive a sorte do Fê olhar para o meu jogo, e falar, velho, esse cara tem futuro, eu vou jogar com ele, esse campeonato, mas, antes de eu montar essa, depois da MLG, acho que todo mundo sabe, a gente teve mudança na nossa line up, a gente teve que trocar alguns players, e, eu aprendi muito, vale salientar também, com esse campeonato, aprendi muito, 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 foi o campeonato que eu mais aprendi também, em relação a tudo, a gente tinha grandes chances de ganhar o campeonato, mas a gente não treinava certo, a gente treinava errado, a gente pensava que mira era tudo, e, na skill, a gente, sobrando, nossa empresa, só skill, skill, muito skill, era o Xande, skillado, era o Felps, muito skillado, o Cold, dispensa comentários, o Henrique, o En1 também, dispensa comentários, só cara baludo, etc, mas faltou ali, na final do campeonato, valendo vaga pra fora, faltou ali aquela experiência, faltou ali o treino certo, faltou a tática, faltou isso, então aprendi pra caralho com isso, e quando a gente mudou de line up, eu pensei em pegar as peças certas, e como eu contei com a ajuda do pessoal da Dex, eles confiaram em mim também, como a gente fez pra escolher os jogadores. Primeiro a gente separou, eu peguei a lista, todos os jogadores que jogaram campeonatos presenciais aqui no Brasil, em 2014, e pegou essa lista, eu tinha uma lista de 100 players que jogaram presenciais no Brasil, 5 Mega Arena, BGS, LGX, etc, BSOG, e com essa lista de jogadores, eu fui separando aqueles que eram, assim, série A, vamos colocar assim, os jogadores que jogaram presenciais, jogaram bem, que eram conhecidos, que eram, e etc, coloquei aqueles jogadores série B, série C e série D, fui separando em elo os jogadores, em séries, e aí, fui por possibilidades, por exemplo, jogadores da série A, aí fui retirando da lista, aqueles que eu conhecia, por exemplo, velho, já joguei com esse cara, esse cara não tem jeito, esse cara arranja briga, esse cara é muito esquentado, esse cara não tem como manter muito tempo a line up com ele, então a gente foi tirando esses jogadores da lista, tirando todos, a maioria dos jogadores, velho, esse cara é problemático, porque ele, a mãe dele, não deixa de jogar, por exemplo, só um exemplo, isso não rolou, esse jogador aqui, não dá pra jogar com ele, porque ele não consegue ficar na line up duas semanas, esse jogador não é tão profissional assim, ele coloca o CS em segundo plano, e aí sobrou alguns jogadores, sobrou, sei lá, dessa lista de 100, sobrou 6, 8 jogadores, e aí eu fui escolhendo jogadores que, que a gente queria pra, foi fazendo o teste, a gente fez o teste com o Duque e o Xande, a gente rolou o anúncio dessa line up com o Duque e o Xande, porque a galera tava pressionando muito, mas era tudo um teste, a gente sempre deixou isso claro, a gente não gostou do, eu não gostei do, em relação ao Duque e o Xande, porque eles não estavam se dedicando tanto assim no CSGO, estavam de férias, então tinha outras questões pessoais deles, que eles preferem colocar o CSGO, preferiam na época colocar o CSGO como segundo plano, e a gente foi muito verdadeiro com eles, foi tudo bem tranquilo, eu penso de uma forma, eu e o Cody na época, vocês pensam de outra, e foi quando a gente fechou com o Henrique, o Lucas e o PRD também, e agora a gente tá com essa line up, acho que dois meses e meio, quase três meses, então pra você aparecer, é isso. uma coisa muito importante também, é que quando vocês apareceram, você falou bem, vocês jogaram o campeonato, você, Xande, Cody, Phelps, nessa época eu jogava ainda, eu acho, e nessa época que vocês tinham essa line, muita gente falava, que vocês eram os cheaters, sacou, vocês não tinham vindo, ainda jogar um campeonato presencial, então os bons times, falavam, ah, nem tem como eu jogar com esse time, esses caras dão muita bala, eles são os cheaters, com certeza, vamos esperar uma cobalã aí, vamos ver qual é, saca? Você acha que, você acha que, que isso muda muito? Assim, tipo, você tem um cara muito bom, que, ele aparece na, na internet, com muita, com muita skill, só que, os grandes times falam, ah cara, esse maluco, esse maluco é cheater, tal, é, é, com a net, que o pessoal fala, então, o que você, então, o que você acha disso? Você acha que, ir na LAN é muito importante mesmo, não tem, não tem outro? É, LAN é, você nunca vai jogar um qualify pro mundial na internet, você nunca vai, isso nunca vai acontecer, então, o LAN é onde vale mesmo, a coisa, onde os fortes aparecem, aparecem na LAN, os inteligentes aparecem na LAN, então, se você não tem um desempenho tão bom assim na LAN, você, provavelmente, nunca vai, nunca vai, é, a galera que tá jogando em alto nível, a galera que percebe isso e fala, velho, esse cara não dá, esse cara, então, a LAN, o desempenho na LAN é, e também o desempenho na LAN vai melhorando a cada vez que você participa, é, por exemplo, é, a primeira LAN que eu joguei, no CS 1.6, foi um desastre, até porque achavam que era cheater, tá, eu era, sei lá, muito novo, e quando eu fui pra LAN a primeira vez, era mil caras olhando pra mim, pra ver se eu era cheater, me telando atrás, eu tremi todo, joguei muito mal, etc, fiquei com trauma daquilo, então, cada LAN você vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, e assim vai, eu acho que LAN é fundamental, sem dúvidas, dá cara nesse campeonato, mesmo que seja na internet, mesmo que seja na internet, você dá cara no campeonato na internet que tá tendo, mesmo que seja pequeno, você joga bem, alguém já olha pra você de uma forma, e você vai crescendo, vai subindo de série, assim, como eu falei antes. É, assim, uma coisa que a gente repara, realmente, grosso modo, quando você olha hoje a line da Dex, eu, pelo menos, e acho que todo mundo aqui, repara que é uma line, de certa maneira, diferente, não necessariamente, em skill, como a gente já disse, vocês têm um top 2 aí, considerado, no Brasil, todo mundo tem skill, mas, assim, a gente repara que é uma coisa que, você não vai ver uma intriga, você não vai ver uma coisa assim, é uma galera que, aparentemente, é bem unida, bem coesa, e agora se refletiu exatamente isso, como que você montou esse time, buscando justamente esse lado, tipo, skill a gente consegue desenvolver, mas a personalidade nem tanto. Então, é bem bacana isso, e essa questão de torneios, online, essas coisas, eu vou até mudar um pouquinho de assunto, porque a gente vai pegar um pouquinho essa parte, porque é o seguinte, a gente tá tendo agora, muitos mapas sendo vetados frequentemente, como, por exemplo, o cobblestone, praticamente direto vetado, overpass, então isso influi no treino da galera, o que eles podem fazer, e existe já, com uma certa força, um movimento, e, pô, tá na hora de começar essa rotatividade. A Sevo agora anunciou, é bem particular dela, é verdade, mas a Sevo anunciou um torneio, agora comprou uma premiação bem bacana, de 125 mil dólares, se não me engano, e os caras vão jogar, Toscan, e, tem outra, The Rage, se não me engano, não fugiu pelo nome do primeiro mapa, mas, assim, mapas desconhecidos, todo mundo tava esperando uma trem, uma coisa assim, então eu vou tentar ali, até, mudando nesse assunto, o que que você acha dessa questão, da parte de, da rotação de mapas, e, barra, treino, pras pessoas, ou seja, você tem amadores e profissionais, que tem o costume, de treinar X mapas, e outros, simplesmente, eles vetam, né, então, o que que você pensa, nesse ponto ali, vou voltar a palavra ali pra você, e depois que segue ali, Akira e Gabi. Olha, o que, o que acontece é que, a galera, é, começa a treinar os mapas, infelizmente, é lá em Nondura, pra, pra, pra treinar os que tão faltando, é, lógico, é, no começo a gente sempre prioriza, é, os primeiros mapas, por exemplo, no nosso caso, a gente priorizou, é, os mapas mais jogados, quais são os mapas mais jogados, Dust2, Inferno, M-Rage, Cache, hoje, então a gente deixa esses mapas, por exemplo, Cubgestone, Nucky, é, Overpass, pra depois, porque são, são mapas mais, frequentemente, mais vetados, é, com três meses de line up agora, é, se eu não me engano, a gente tá começando, a próxima semana, de acordo com o nosso cronograma, vai começar a ver a, a Overpass agora, mas o que acontece, as signups, começam com esses mapas, que pode ser que seja certo, Dust2, Inferno, etc, e aí não duram o suficiente, pra treinar esses mapas, e vai fazendo uma bola de neve, assim, uma bola de neve, mas pra, você tem que treinar todos os mapas, pra você ser bom, você tem que ter todos os mapas treinados, e, e é isso, por exemplo, a gente não treinou Season, na, na SE, a gente passou o sufoco na Season, a gente não tinha jogado esse mapa, mas não foi, não foi porque, não foi por nada, foi porque a gente, tava focando outros mapas, e a gente não poderia, é, parar o nosso foco nesses mapas, pra, pra jogar Season, isso, isso aconteceu conosco, mas, é, no futuro, quando a gente tiver com os mapas feitos, quando a gente tiver com a maioria dos mapas treinados, a gente, provavelmente vai ter tempo, pra, pra ver a Season, sem dúvidas. é, assim, o Akira tem, você falou uma frase aí, que o Akira chegou a aplaudir de lá, eu tenho certeza que ele vai comentar sobre isso, que, assim, os times não duram tempo suficiente, pra treinar todos os mapas, é, deixa tá pra você, Akira, pode falar. Valeu, valeu, não, é bem isso mesmo, é muito difícil você, você, manter o time, né, colocar todo aquele cronograma que você fez, em tática e tudo mais, você pega um jogador, joga pra tal lugar, você pega aquele cara que você fala assim, ah, esse cara aí se encaixa muito bem no tal, bom e tal assim, você pega, aí o cara sai e fala, bom, meu livro de tática tá aqui, meu, estratégia, tá, beleza, aí, chega um cara novo, você fala, vou botar esse cara onde? Vou botar onde? O cara saiu, é o cara que se, não se encaixa, você vai ter que, repassar todo aquele negócio, de tática, enfim, aí você fica, aquela rotação, de você fazer, sei lá, Inferno, Destiny 2, e você deixa aqueles mapas mais poes, ou até, os mapas que são até os mais vetados, né, como Stone, e Overpass, enfim, é bem por aí mesmo, cara, eu acho que, a partir da hora que aparecer esses novos mapas, né, que vai vir nessa Merege, vamos ver se vai chegar essa Merege 2 aí, que é a antiga CPL Strike do 6.6, se não me engano, que é também parecida com a Merege, enfim, espero que tome lugar aí, desses mapas aí, que eu não gosto, Overpass, essas coisas aí, mas, é bem por aí mesmo, que o Tag falou, que, você acaba passando sobre, sobre esses problemas em time, e, acaba que você tem que, ficar sem treinar o mapa e tal, eu acho que é mais ou menos isso, a minha opinião, mais em cima desse assunto, é realmente em cima de time, assim, por causa dos vetos, entendeu, tranquilo, é mais ou menos isso, beleza, Gagão, vamos fazer o seguinte, aproveita, você que está com o Twitter aberto, dá uma olhada, e vê o que tem aí para a gente, se você quiser, enquanto você dá uma procurada, dá um comentário sobre esse assunto, é contigo mesmo, parceiro, pode ir embora. Bem, primeiro, eu queria fazer o seguinte, Otaku, como é que está o seu horário aí, cara, você falou que, só ia poder ficar até às 11 com a gente, tal, como é que está esse negócio? Eu estou esperando o Cold chegar na facul, nosso treino às 11 horas, quando é assim que ele chegar, eu aviso para vocês. Beleza, tranquilo. É, uma coisa, o pessoal perguntou ali, Tako, quanto tempo você joga de DM por dia, quanto tempo um PPL joga de DM por dia, assim, você? Cara, eu acho que 30 minutos já é suficiente, velho. Eu não tenho jogado tanto DM, tenho assistido mais, eu acho que mira é uma coisa que você pega praticando, é importante você jogar DM, lógico, então, 30 minutos diários, mas, tenho focado muito agora na noção de jogo, em tática, em o que fazer, eu sou um cara que solo os bombes na Dex, então, eu tenho tentado me, está engraçado isso, mas eu tenho tentado me especializar nisso, para ter um bom e sólido ali, ter um cara como, sei lá, o Face do, estou lendo muito longe até, mas o Face do SK, por exemplo, o cara era conhecido, com o bomb onde ele estava, ninguém entrava, então, sei lá, então, tenho focado muito em algumas coisas, e DM tem ficado para depois, assim, digamos assim, então, 30 minutos, 40 minutos, está suficiente, se tiver mais alguma pergunta, fica à vontade para soltar aí, Gagão, tem mais perguntas, as perguntas que o pessoal faz muito, é a gente fazer uma análise, do que a gente acha que vai acontecer, com o grupo da Cage, na ESL, é, esse é o próximo assunto, né? Pois é, uma coisa também muito interessante, que perguntaram, foi até o Samuca que perguntou, na nossa opinião, sendo bem realista, qual é a colocação da, qual colocação eles podem pegar depois, qual a colocação que a Cage pode pegar, depois desse Mundial, assim, na minha opinião, eu acho, eu acho muito difícil falar disso agora, quando eles estavam nos Estados Unidos, era fácil falar, era fácil falar que, que eles estavam, entre os três melhores da, da América, por quê? Por que era fácil falar? Os caras estavam mostrando, a partida deles, saca? A gente via pelo treino, a gente via pelas coisas, agora, está muito difícil, a gente não, não sabe, eles por segurança, por segurança, é, do próprio jogo, para, para ninguém saber como eles estão realmente, para, para, para não olharem as táticas e tal, eles não podem falar muito sobre isso, é por isso que eles estão escondendo, é, não falam muito contra quem joga, os mapas que estão jogando, e tal, é, justamente porque, a mireia dos caras é ótima, então, se o pessoal falar assim, ah, eles estão jogando a inferno, pra cacete, assim, ah, então, o nego já vai vetar a inferno, saca? tipo, se os caras preparam, a, 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 e, 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 assim, o próximo assunto da gente, tá aqui na tela aqui, vou até já deixar marcado, é a parte da ESL, então, assim, eu queria ver com você que está olhando ali a questão no Twitter, se tem alguma pergunta fora da ESL, que é o que a gente vai ter que debater agora, se tiver alguma pergunta para o taco, ou alguma coisa em especial diferente de ESL, para a gente poder jogar aqui na mesa, tem alguma coisa aí rolando para isso? Não, não tem, uma coisa que eu preciso muito falar, é, é, é o apoio que a Cade deu para a gente essa semana, e agora, foi uma coisa incrível, assim, tipo, a Cade e a Dex também, os dois, as duas organizações, é, postaram no Twitter, elogiando nosso trabalho, isso, isso, isso é muito emocionante, e é muito gratificante, também, saca? É, agora, o pessoal da Cade postou um vídeo no Instagram, no Facebook, falando que estavam assistindo a gente aqui, então, os caras estão, porra, estão deixando de descansar, estão deixando de discutir tática lá, para assistir a gente, isso, isso é muito, isso é muito legal, assim, é, o pessoal, muito obrigado para eles, porque, porque, porra, é, quando eles anunciaram, subiu, sei lá, 500, o número de, de view, então, muito obrigado de verdade, é, muito obrigado, também, pelo que vocês estão representando, para o cenário, aí, sabe, o cenário está, tipo, deve muito a vocês, é, é lógico que, que tem uma participação nossa, aí, mas, se não fosse a força de vontade, o treinamento, e o afinco, vocês não estavam aí, sacou, é, vocês merecem, tá, tá aí, também, eu espero que, 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 nesse ano, a, a Dexley tenha, tenha o apoio necessário, para mostrar o jogo deles, também, para ter a mesma oportunidade, que, 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 que a gente está tendo, de treinar com os maiores do mundo, saca, assim, sem dúvida, o nível deles está subindo muito, enquanto, que a, que a, que a, que a, a Dex faz o possível aqui no Brasil, mas, infelizmente, o treino, o treino, não, não tem comparação, então, eu espero de verdade, que as empresas, é, olhem, para o resto do cenário, e incentivem os outros times, também, até porque, cara, se, eu estava, eu estava olhando hoje, antes de dormir, eu estava olhando uma streaming, que era, é, a Uranus, que é o time brasileiro de BF4, contra a Dexley, que é outro time brasileiro de BF4, e, cara, os dois, são os dois maiores times do mundo, os dois maiores times do mundo de BF4, são brasileiros, sacou? Por que que eles são brasileiros, por que que os dois maiores são brasileiros? Esses seis caras, treinam todo santo dia juntos, um contra o outro, sacou? Então, o nível, o nível vai subindo, tipo, muito rápido, saca? Então, assim, a Kendi foi, quando eles voltarem, com certeza, o nível brasileiro vai aumentar, do cenário inteiro, saca? Tipo, vai ter, eles vão treinar com a Dexley, vão treinar, aí, o primeiro treino, os caras, já vão melhorar, saca? o Rampage Chris vai, vai melhorar, geral, vai melhorar, se puderem, os outros times, puderem ir também, imagina, se tivessem, dois times brasileiros, um em cada grupo, na, na SL hoje, cara, isso seria, tipo, incrível, eu sei que é impossível, mas, isso seria incrível, mas, por exemplo, numa, no outro campeonato, como uma DreamHack, não é tão impossível, saca? Então, cara, isso seria fantástico pra gente, e, eu acho que é esse um passo muito importante, que, se, se as empresas, é, se os concorrentes, da Ked, por exemplo, investirem no, no outro time, que é, que é a Dexley, ou, ou escolher um outro time menor, cara, vai ser maravilhoso isso, cara, então, tipo, o futuro tá na mão aí, dessa galera, e, o muito, é muito legal, como a Ked tem a humildade, de, de, de incentivar as outras ideias, sacou? Você tem, você tem, a Ked, você não vê os caras falando mal dos outros, entende? Então, isso é muito importante, também, pro resto do cenário, então, muito obrigado aí, se quiserem falar, pode ficar à vontade, aí, eu já, já até me perdi. Não, a realidade, assim, todo mundo tá agradecendo aí, o apoio, mandando aquela força lá, a Gol Ked, o Taco, que tá aqui também, não tenho dúvida, que ele tá no mesmo esquema, aproveitar que a gente já tá falando, Ked entrando aí, já vamos pular pro próximo, que é SL, né, SL o homem, então, assim, respondendo aí a pergunta do pessoal do Twitter, que tava colocando, pô, o que que a gente vê na Ked, qual a possibilidade deles chegarem, e tal, então, vou até fazer o seguinte, eu vou te botar na fria, Taco, mas é porque você falou que tá meio que com a hora apertada, você falou que a qualquer hora o pessoal tá chegando aí, então eu já vou te botar na fria pra você falar primeiro, no caso aí, qual é a tua expectativa, sendo realista, num cenário, pra Ked hoje, SL o homem, o que que você acha, cara? Bom, mandar um recado pra galera da Ked, pra aprender muito lá, pra ensinar pra gente, quando chegar aqui, aprenda, sugam, fanático, fala, sugam aí, brincadeiras à parte, eu acho que, eu tô torcendo muito, pra que eles consigam passar da, na fase de grupos, eu acho que isso aí seria um grande passo, se manter ali na, na próxima, na próxima, na próxima, major do CSGO, porque quem, quem passa a fase de grupos, é, garante uma vaga já pro próximo, sem passar pelo, pelo qualificatório, é, e essa é a minha expectativa, é, eu não espero, eu acho que a galera não tem que se lulir com o título agora, eu acho que a gente tá um pouco longe ainda, sendo, tem que ter o pé no chão, é o primeiro campeonato, é o primeiro major que uma equipe brasileira vai, é a primeira vez que uma equipe, com exceção do TD, é, que a equipe brasileira passa, sei lá, uma semana treinando, ainda é pouco, mas, é, é muito bom, não tenho que reclamar, uma semana treinando na Inferno Line, contra os melhores do mundo, é, então, a minha expectativa é que eles, como a primeira vez, como eles são ainda, ali, ali, meninos, chegando, chegando nesse major, eles, a minha expectativa é que eles passem na fase de grupos, isso aí vai ser muito bom. Beleza, Taco, beleza, é, foi, foi bem, bem, se por acaso chegar aí, o Gold voltar, você avisa pra gente aqui, tá? É, assim, eu até quero fazer um comentário breve ali, em relação ao que o Gago falou, que assim, poxa, hoje a gente não tem a possibilidade de ter dois BRs num major desse, independente se é DreamHack ou outro, mas, independente disso, eu acho que tem sim, eu acho que é justamente esse é o primeiro passo, né, vou até dar a dica aí, galera, que vai enfrentar a NIP, aí, pô, cash, é o que há, mas eu vou passar a bola aqui pro, pra Kira, pra ele poder também falar nisso, Kira, o que que você acha realmente, numa análise um pouquinho mais aprofundada, do, do, do grupo da Cage, quais são as possibilidades reais, até onde a gente pode chegar, contigo? Bom, primeiramente, agradecer de novo, milhões de palavras que o Gago deixou aí, pra galera, que tá apoiando aí, o RizeCast, esse projeto que, enfim, saiu e tá dando muito certo, a gente tá vendo o resultado aí, 720 pessoas, obrigado pessoal, pela presença, obrigado a todo mundo aí, que tá assistindo a gente, bom, é, eu acho que, eu achei até interessante, eu não sabia dessa informação, o Taco falou que, eles passaram pra fase de grupos, eles já tem a flagra garantida, pra um próximo major, isso eu não sabia, não sei se é essa informação, sim, se eles chegarem, se não me engano, acho que nas, não sei se são oitavas ou quartas, eles já estão classificados, pro próximo major, isso é animal, cara, eu acho que, agora, acabo mudando a minha opinião, opinião não, acho que acabo mudando, a minha torcida, pra um próximo major, tá ligado, eu acho que é muito, muito importante, continuar essa, essa, né, essa caminhada, da equipe, treinando lá fora, e, voltando pro Brasil, e a galera do Brasil, subando deles, eu acho que é, é esse o caminho, é esse o ciclo, como mesmo o Taco disse, e, e, esperando que eles, continuem, com o próximo major, como vão ter que, vão ser, né, vão ver, eu acho que é assim, cara, me lembra muito, se for dessa forma, me lembra muito do IBR, porque o IBR, eles, lógico, eles tinham todo aquele próprio estilo e tal, mas eles demoraram muito tempo pra eles conseguirem ganhar alguma coisa lá fora, isso, mesmo alterando a line, mesmo assim, cara, eles demoraram muito tempo, então foi uma questão de acostumar e tal, lidar com o estilo de jogo da galera de lá, enfim, eles ficavam, o que, dois meses, um mês, treinando, e aqui umas cinco, seis vezes por ano, lá e tal, eu acho que é, claro que hoje não se compara, né, hoje a gente tem muitas mais informações fáceis que a gente conseguir aí na internet, sobre os times que você vai jogar no major e tal, mas eu acho que é mais ou menos isso, você se preparar pra um próximo, pra um próximo, pra um próximo, chegar lá, que isso vai estar muito, muito, muito alto, é mais ou menos isso, até que o Belo falou sobre os Estados Unidos e tal, que o nível que eles tinham aqui no Brasil é diferente quando eles estavam nos Estados Unidos, que é diferente que agora deve estar na Europa, entendeu? Agora, falando sobre os principais os times chaves pra mim, não tem como falar, é a Fnatic, eu acho que tem dois jogadores recentes, recentes não, o Queens e o Olaf se encaixaram absurdamente nessa line, vão dar muito trabalho, mais e mais como já estão dando, eu acho que eles são mais jogadores chaves do que os outros dois, o JW e o próprio Fluxa, eu colocaria o Virtus Pro também como uma grande equipe por estar em casa, por estar em casa, logo, quando a última vez eles jogaram absurdamente, porque eles mudaram totalmente de equipe, eles eram uma equipe antes daquele Katowice e agora, e depois, durante esse campeonato que eles ganharam, o anterior, meu Deus, eles eram outro time, então boto eles em segundo, como não em segundo lugar, mas em segunda equipe que eu acho, eu acho também o Nip, eu vou botar esses três, vou tirar o Enviance, vou tirar outras equipes que eu tenho. E só o que você acha que vai chegar na final, é isso? Bom, vamos fazer assim, vamos dar quatro, então, semi, semi-final, vou adicionar o Enviance, vou adicionar o Enviance, Nip, Finatic, Nip, Finatic, Virtus Pro, Enviance, certo? Ou quatro? Gabo, sua opinião, cara? Cara, assim, é muito difícil falar sobre isso, porque é difícil esses caras jogarem juntos agora, mas, assim, é com certeza o Fnatic está em primeiro hoje, com certeza, não tem o que falar. O segundo lugar, o segundo lugar, eu botava aí pro, eu botaria entre o Enviance e o Virtus Pro, saca? O Virtus Pro, tem um jogador que está voltando muito bem agora, ele estava um pouco sumido, então, por isso, estava meio cambaleando o Virtus Pro e tal, mas, agora, ele estava tudo muito forte, é, e, o Enviance, sem palavras, os caras de Aaron, era um top 1 agora há pouco, e já estão aí vindo forte, é, quanto, quanto a colocação da Cade, acho melhor a gente esperar, para falar, esperar aí, esse Majorzinho, para falar, a gente vai ter um Risecast depois do Major, então, a gente vai poder comentar isso tudo depois, a gente prefere que na Rise não, não falar sobre o que não tem certeza, entende? Então, é melhor a gente esperar um pouco, saca? Para não falar besteira aqui depois, e daqui a uma semana ter que falar, pô, o que eu falei semana passada, não é isso não, é outra coisa. É, mas eu acho que, o pessoal está pedindo, mas é uma previsão, é óbvio que você não pode falar, pô, é tal, mas é mais uma análise, por exemplo, assim, eu vou dar a minha opinião aqui, na minha opinião, eu óbvio, posso estar errado, mas como eu disse, é só uma previsão, uma opinião, na parte da SL1, eu acho que dos Legends todos, para quem não sabe ali, a gente está com os Legends, ou seja, todo mundo que se classificou no outro Major, e veio direto para cá, certo? e temos agora os Challenges, que foi a galera que se classificou offline, com torneios, etc, etc. Então, da galera ali, dos Legends, eu acredito que a gente não vai ter ali, praticamente todo mundo se classifica, na minha opinião, tem duas ali, o Penta, eu não acredito que entre, eu acredito que entre ali, no lugar deles, o Titan, que está no mesmo grupo, que ele está como Challenger, embora, na minha opinião, seja Legend, e eu acredito, sinceramente, sem ser otimista, sendo uma base realista, que o Hellraiser, não se classifique, e eu acredito, que a Kabon, entra no lugar, Kabon aí, é fogo, a gente fica muito tempo falando, Kabon, desculpa gente, a Cage, entra no lugar, do Hellraiser, então assim, na minha opinião, as duas chaves, que tem possibilidade, de dar surpresas, seria, a chave, aonde está ali, o Titan, e o Penta, e aonde aqui, é a chave, meio, aspas, bagunçada, que é, CLG, NIP, Caging, e Hellraiser, eu acho que é por aí, então acho que, é isso que até, que o pessoal estava perguntando, o que vocês acham, esse grupo, especificamente da Caging, existe possibilidades reais, deles se classificarem, vocês diriam, que a possibilidade, em porcentagem, é quanto? Taco, você ainda está aí, vou te fazer descer do muro, um pouquinho camarada, o que você acha, uma possibilidade real, deles se classificarem? Possibilidade real, bom, como você falou, é a minha opinião, pelo que eu, pelo que eu acho, que eu, que eu conheço, de CSGO, pode ser que não seja, torço para que não seja, eu acho que, a Keire, tem grandes chances, eu diria, sei lá, 70% de chance, de, conseguir vencer a CLG, contra o Nip, eu acho que as chances, do Nip, sei lá, chegam a 80%, eu acho que, eles estão bem, um pouco à frente, das equipes brasileiras, também, do mundo todo, não, com exceção de Fanatic, etc, e contra o HellRaisers, essa é a minha maior dúvida, o HellRaisers, é muito instável, pode ser que tudo dê certo, pode ser que tudo dê errado, pode ser que a Keire ganhe do HellRaisers, 16 a 5, como pode perder, 16 a 5, depende muito do mapa, depende de como os caras vão estar, na hora, já vi, não sei se o Goon Lounge, só, desfocando um pouco, eu não costumo apostar no HellRaisers, porque não dá para ter uma previsão, em relação a eles, mas eu acredito que, que eu colocaria aí nesse, fazendo uma média, eu acho que a Keire tem 50% de chance, de passar dessa fase de grupos, só por causa desse jogo, então, digamos assim, eu conto com a vitória contra o CLG, uma derrota contra o Nip, e contra o HellRaisers, aquele 50% ali, aquele 50% que, que não dá para saber na hora, mas eu acredito também, que eles estão trabalhando, nós brasileiros, como você falou, a gente tem muito material dos caras, os caras jogaram muitos campeonatos, a gente tem várias demos para baixar, a gente tem como analisar o jogo dos caras, na maioria dos mapas, e eles não tem como, como fazer isso tanto, até porque, está sendo, tenho certeza que, que o Fallen acrescentou várias paradas, várias coisas novas, para que eles vão fazer nos mapas, e, por exemplo, tirar como, se o HellRaisers tirar como base, o que a Keire fez no X Games, eles não vão conseguir tantas coisas assim, como eles têm, então, essa chance, essa possibilidade, de ter esse material, disponível do HellRaisers, vai dar mais chances ainda, para que eles tais, e aproveitando a deixa aqui, o Code chegou aqui, para treinar, eu vou ter que sair nesse momento, para treinar, e queria agradecer também, a todo mundo, queria agradecer, ao Gago, ao Akira, a você aqui também, pelo convite, que vocês me deram, também agradecer, ao Kipel, que a Raiz, vem fazendo, pelo CSGO, eu sei que, que falta muito ainda, para a gente crescer, eu vou me incluir nisso, também, tento, também, faço o que eu posso, é do jeito que vocês fazem, que vocês podem, e também, a galera tem que apoiar também, a Raiz, e tem que apoiar, quem é fã do CSGO, tem que apoiar, quem chega, quem chega para somar, eu tenho certeza, que a Raiz, está, está somando muito, e vai somar ainda mais, se a galera, apoiar e apoiar, apoiar. Agradeço, a gente vai agradecer a você, o pessoal gosta de você, tem um carinho, então, assim, você está aqui com a gente, prestigia para caramba, aí, a live, o Raiz Cast, você sabe que a Raiz, está sempre aberta, aí, para você, seja para o que for, entendeu? Então, fica à vontade, fala, tenho certeza que eu falo isso aí, em nome do Gago, em nome da Kira, a gente quer mais, é a gente que quer te agradecer, entendeu? Então, essa é a coisa que a gente está mais voltado, ali, para você, agradecer pelo teu tempo, não vou te prender muito, obrigado, aí, pela participação, se alguém quiser falar alguma coisa, aí, para despedir do taco, aí, fica à vontade, pessoal. Bom, eu quero agradecer o tacão, eu acho que, ele deixou palavras muito, muito boas, acho que pensa muito bem, é um exemplo de pessoa, de player, para muita gente, aí, espero que a galerinha nova, aí, pega, pega essa cabeça, aí, do taco, e leve como, como exemplo, de, de determinação, o cara sai de lá, da PQP, vem para cá, para São Paulo, e faz de tudo, para o time dele dar certo, eu acho que é bem aquilo que eu falei, sobre, opinião sobre, amadorismo, profissionalismo, e é isso, eu agradeço muito o tacão, boa sorte, e vamos que vamos. Beleza, Valeu, Fico até emocionado com as palavras do Akira, até caiu uma lágrima, caiu um sol, estou brincando, valeu, valeu, um abraço, um abraço, tchau, tchau. Valeu, meu amor, tchau, tchau. Bom, Gago, vou deixar a palavra contigo, assim, para a gente, já, já estamos no finzinho, aí do programa, a gente tem mais uns 10 minutinhos, vamos destroçar aí, a parte da SL, para a gente voltar, o que você acha aí, realmente, Kedin? Primeiro, vamos falar uma coisa aqui, desculpa cortar isso, mas, aproveitar que a gente já deu um time, pessoal, é muito importante que vocês sigam a gente, para ficar por dentro do que a gente está fazendo, saca, assim, a gente faz muita coisa, só que é muito difícil atingir as pessoas, o Facebook corta muito a abrangência dos nossos posts, então, assim, e tem muita gente que acompanha o cenário, que não conhece a nossa página, que não conhece o nosso trabalho, então, se vocês puderem aí, vocês que estão ouvindo aqui, puderem dar um like na nossa página do Facebook, curtir a gente no Twitter, dar um follow aí no nosso, na nossa, na nossa, do Twitter TV, cara, é muito, muito, muito importante, é, eu, eu vou passar aqui no, no, no chat, o link da página, para ajudar, é, se puder dar, dar um like, seria ótimo, de verdade, vou passar também o Twitter, que lá no Twitter, a gente vai poder, falar, coisas que a gente não pode postar na página, porque, se a gente, flodar muito a página do Facebook, o Facebook vai cortando a abrangência dos posts, então, por exemplo, hoje eu vi um, um, um vídeo muito legal do Cloud9, eles estavam, é, estavam apresentando a casa deles, sacou, eles estavam apresentando a casa que eles estão na Suécia, então, tipo, e eu não pude postar isso para vocês, porque, a gente, não pode postar muita coisa no Facebook, então, se puderem, olhar o Twitter aí, seria, seria, seria ótimo, também, a Twitch TV, é só dar um follow aí embaixo, que vocês vão ficar por dentro, a gente da, da Rise, faz esse Risecast toda semana, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, toda segunda-feira, toda segunda-feira, às 10 da noite, a gente vai fazer um Risecast, então, a gente vai tentar sempre trazer um convidado, o Taco hoje foi maravilhoso, é, então, é, e, é assim, a gente, a gente, já temos outros projetos, a gente vai voltar a falar agora, no Risecast, sobre a pauta, desculpa, dar esse time, mas é muito importante para a gente, que eu faça esse tipo de propaganda, porque, com certeza, você tem toda a liberdade, é como a gente ganha o nosso pão, né, então, não tem muito o que fazer, mas, conta a minha opinião do grupo, cara, tem, o, o Nip, testou alguns jogadores, é, essa fase do, do, do Nip, é a melhor fase que a gente, que a gente podia pegar o Nip, saca, se a gente tem alguma chance de ganhar o Nip, nesses últimos anos, é agora, aonde, a Cade, tá, o Nip muito alto, a gente tem o Nip, cambaleando, meio mal das pernas, então, é, se, 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 se a gente souber escolher o mapa bem, pode, pode pegar o Nip de prevenido, você pega o Nip com uma caixa, meio fraca, então, porra, se nego conseguir jogar a caixa contra o Nip, e se, se a gente tiver bem na caixa, amigo, pode, pode ser bom pra gente. Deixa eu só fazer um parênteses aí, até pra, explicar essa questão da caixa está passando você mesmo que assim eu fiz um comparativo rápido estava perdendo skin lá no cs lounge mas que a gente só perde que na verdade não sei só que estava era um jogo se não me engano da gplay a gplay jogou com fanatic na cash e eles tomaram sacode se não me engano foi 16 a 4 logo em seguida menos de uma hora depois eles jogaram contra o cloud nine se não me engano e tomaram o outro sacode 16 7 mas foi um lance assim depois jogaram com um contra uma equipe secundária que era acho que era acers acho que era esse o nome tomar o outro foi 16 a 16 a 8 16 a 9 negócio assim e aí eles pegaram nip na quarta partida em sequência na cash e o jogo do nip ganhou mas foi 16 a 14 seja um resultado muito mais apertado ali eu também comentei até com você eu vi pô falei de repente o nip não sei se o alu ainda não entrou muito bem na prática do do nip em cash e tal mas ali eu vi uma certa dificuldade quando a gente viu ali pela pela string que o pessoal da cage estava treinando cash a gente se animou né pode continuar daí que eu sei que você vai querer pegar esse papo é pois é o que acontece é que o é que o nip estava jogou algumas partidas pela caixa a gente viu times um pouco mais fracos é terem bons resultados contra o próprio nip então assim é isso mostra uma certa fraqueza deles ea gente viu que aqui estava treinando estava treinando é cash é nessa semana então é muito importante é muito importante que eles têm bastante porque se pegarem a cash é é muito bom saca é outra coisa outra coisa o pessoal perguntou sobre o qns cara o qns com certeza vai dar muito trabalho vai dar muito trabalho o cara hoje é o melhor do mundo cara o cara hoje é é um fenômeno tá ligado o cara carrega o titan nas costas dele cara sacou então não tem como cara se o qns tivesse uma outra line um pouco mais mais completa que tem uma opinião dessa bem definida ela queira que assim fez um artigo esses dias que ele é se foi considerado o melhor jogador do mundo pela gols o gamer se não me engano e é ele que basicamente faz tudo ou grande parte desse tudo na taita você tem uma opinião sobre isso aí né que eu tinha uma zebra uma zebra da zebra da zebra que eu acho que um cara ali naquele evento naquela pancada de jogadores e times um cara que pode carregar um time nas costas é o qns eu acho que esse moleque aí é um absurdo é surreal que esse moleque joga não pode tirar o mérito também do grande capitão da existência que ganhou não sei velho todos os campeonatos praticamente no source fora perdeu muitos poucos mas é um grande capitão mas eu acho ainda aqui que nem esse pode dar muito trabalho muito 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 trabalho agora só só terminando sobre sobre análise em cima dessa ICL o que eu acho é o seguinte cara eu acho que primeiramente o nip eu acho que o dade falou uma coisa interessante me pegou uma ótima hora para jogar para ir contra o nip nessa nessa mudança de line e tal nesse todo esse negócio eu acho que o que o que é de volta que as pessoas queriam ganhar um lugar no status desses três meses para cá está lá no VLTV.org pessoal quem quiser lá dar uma olhada no status dos jogadores dos meses passados o Qns está em primeiro o Waldo tem segundo então eu acho que é uma ótima hora para o cage eu discordo em uma coisa eu acho que o mapa óbvio treinado com o mapa cage não é um mapa mirage esperar que a Cade vocês imaginando que a Mirage seja o melhor mapa deles ou, sei lá, Inferno eu acho que eles não podem ter, sei que seja Inferno, sei lá, Mirage, o melhor mapa deles mas cara, lá fora é muito complicado você escolher um mapa contra você achar que você vai ganhar um mapa contra um time top, top, top entendeu? Eu acho muito, muito complicado e eu não acho que a Cade seja um deles entendeu? Eu não acho principalmente não acho que a Cache a Cache, a Cache seja um mapa pra eles ganharem contra o Nip, essa é a minha opinião em termos de estilo de jogo em termos de jogadores a gente tem na Cade dois Alps e Farns aqui e cá eu não acho que é um às vezes não é um mapa muito de AWP mas aí eu acho que assim muda o estilo de jogo depende do estilo de jogo da equipe contra a equipe do Nip eu não posso falar isso no caso do QNS o QNS se você botar ele em um mapa mais fechado possível de um cara que está um metro na frente dele o mapa vai virar AWP map pra ele entendeu? mas eu acho que na minha opinião a Cache não é um dos mapas que eu acho que eles que eles vão que eles vão jogar contra o Nip eu acho que eles vão virar outro mapa qualquer outro é melhor isso beleza essa é a mesma opinião beleza eu vou fazer o seguinte a gente já está terminando o programa a gente já está aí com uma hora e meia então eu vou fazer o seguinte eu vou deixar pra vocês uma perguntinha pergunta rápida deixa eu baixar aqui tá só aparecendo meu queixo eu sei que eu sou curto mas né vamos lá né então assim bate bola rápido pergunta direta resposta direta curto e grosso quem você é a aposta vocês não podem cravar todo mundo tem consciência disso então assim quem vocês acham que é o campeão da SL1 e qual é aonde a Cache vai chegar sem ficar em cima do muro papo vamos começar aí Gago o que você acha campeão e a posição que a Cache chega é a X todo mundo sabe que é a X mas só tua opinião vamos lá a minha opinião é que o campeão vai ser o Fnatic eu acho assim eu acho que vai ser difícil pra gente chegar em lá não vai ser tão fácil além de estar aí muito bem os outros times estão crescendo muito nesse último mês crescendo demais tá curto então vai ser muito difícil mas o Fnatic vai ser campeão isso aí e a Cade eu acho que chega nas oitavas eu acho que chega no playoff pega pega a vaga pro próximo mês assim os caras os caras hoje hoje eu botaria a Cade entre o top 8 do mundo top 9 é top 8 eu botaria a Cade entre o top 8 do mundo hoje então isso sem ver nenhum treino europeu deles tá bom sem ver nenhum treino europeu deles eu botaria a Cade top 8 imagina com a Cade treinando uma semana duas semanas lá fora eu acho que eles podem podem surpreender legal aí o time o grupo tá muito propício pra isso o grupo tá tá muito propício pra eles chegarem ali então e eu acho que dependendo de quem eles peguem na oitavas dá pra fazer ir pra quartas eu acho que dá e assim eu falo eu falo que tá no top 8 cara porque hoje o top 8 tem Cloud9 dignitas o team dignitas que que não tá tão bem e tem o maus esportes cara então cara tipo se você bota isso como top 8 é complicado né beleza Akira tua opinião sem chororô campeão e posição da cage camarada você tem que desmutar campeão finático em cima do vergis pro e eu acho que a cage passa das fases de grupos mas cai em seguida e é isso vamos pra cima deles no próximo major espero que eles consigam passar óbvio que é isso mas a minha o que eu acho é isso cara o problema ali nesse grupo deles é exatamente o que eu já falo no risecast anterior e o taco até falando sobre isso também o hellraise é um time muito que você não sabe muito bem esperar deles entendeu então acho que é bem por aí mesmo tranquilo então eu também só pra não ficar em cima do muro pra dizer o apresentador botou todo mundo pro lado do muro e ficou em cima então pra não correr essa questão eu vou botar aí pra vocês pra mim quem passa ali quem é o campeão eu vou chutar diferente vocês chutaram o fanatic acho sim que ele tem qualidade mas digo pra vocês que na minha opinião quem ganha é o nip quem ganha é o nip que classifica junto com a arcade e vou um pouquinho mais longe eu acho que além das oitavas dependendo do adversário que eles vão pegar eu acho que eles conseguem chegar na quarta então eu apostaria fazer um low bet que aqui ele chega nas quartas e campeão pra mim o nip uma coisa que a gente errou o rise cast inteiro é que a gente ficou falando que eles vão pra oitavas pra oitavas é que já tem quarta já é quarta desculpa então refaço então tipo assim eu acho que a gente chega na semi eu acho que eles tem condições de chegar na semi pra poder dar essa porque na verdade são 16 times então se classificam dois vão de oito pra cada lado então já é as quartas por isso que eles já estão classificados pra próxima então é verdade então eles chegam nas quartas e eu acho que eles beliscam ali a semi já nesse esquema então eu vou pedir o seguinte a galera agradecer a todo mundo que está acompanhando quantas pessoas tem aqui até agora acompanhando aí com a gente a gente ficou com umas oitocentas pessoas agora a maior parte do tempo agora tem 500 pessoas então agradecer a todo mundo aí que contribuiu essas 800 pessoas que acompanharam a gente essas 500 que ficaram até até o final agradecer o taco aí de monte que daqui a pouco ele vai olhar de novo aí o finalzinho do vídeo que ele perdeu a Cage as outras organizações a Dexter o Dexter Team ter liberado ele todas as organizações aí que postaram no Twitter compartilharam aí compraram a ideia do HeiseCast e eu vou deixar aí as considerações finais de vocês pode começar aí já que você já está na tela esse negócio da tela aí eu me atrapalhei todo hoje cara relaxa eu percebi mas está tranquilo o importante é o resultado final relaxa Nilce hoje eu fiquei aparecendo o tempo todo aqui e a pessoa falava não aparecia muito zoado mas desculpa aí galera mas o que importa mesmo assim vocês me olham aí ainda bem que eu não sou tão feio eu acho mas o que importa é ouvir é ouvir a galera falando é o que tem pra falar mas quanto às considerações finais mais uma vez muito obrigado a todo mundo que vocês estão vocês estão ajudando muito a gente saca é que é muito importante pra gente só volta um pouquinho o que você falou que deu uma travada monstro acho que você caiu volta de novo você estava agradecendo alguém e travou eu agradeço muito a comunidade a comunidade que ajuda muito muito muita gente saca a gente hoje só tem o apoio da Flix que está ali é um apoio muito importante os caras dão os melhores servidores pra gente nosso servidor quando rola um evento o servidor é maravilhoso é maravilhoso hoje você tem os melhores times a Cade tem os servidores da Flix a Razer tem os servidores da Flix a Ryze tem os servidores da Flix e a XCL tem os servidores da Flix além da ESL tem os servidores da Flix muita gente não sabe mas a ESL está voltando e os servidores são Flix então cara tipo você quer pagar um servidor você talvez o preço seja um pouquinho mais alto acho que uns 5 reais não sei mas cara paga o preço saca paga o preço que é qualidade garantida dos caras saca é bem depois desse jabazinho aí né jabazão mas os caras os caras merecem é muito bom muito bom de verdade eu não estou falando isso porque é a Flix que patrocina a Ryze não, não é eu estou falando isso porque eu fui atrás da Flix para pedir os servidores deles sacou então tipo se eu fui atrás dos caras e eles aceitaram é porque eu gosto do servidor então pode confiar neles outra coisa eu já falei muito obrigado espero que vocês gostem que vocês tenham gostado desse programa a gente vai trazer sempre a gente tem também o show match toda semana eu estou pensando em botar o show match quinta-feira umas 11 da noite vai ter uma parte de MD3 lá com os melhores times do Brasil e também eu vou alternar os melhores times do Brasil e os times mais conhecidos para também aparecer então fiquem ligados aí vem muita coisa boa a gente tem o site de notícias ali a gente vai estar trazendo uma nova ferramenta para a Ryze que com certeza vai agradar todo mundo todo mundo bem fica a dica fica a dica a ferramenta é bem parecida com a HTV ali então e é sobre o cenário nacional então assim você vai ter as informações eu vou falar que está quase pronto mesmo a gente vai ter as informações do cenário internacional como campeonato como partida a status dos jogadores status dos times vai ter isso no cenário nacional e internacional então a gente vai fazer uma cobertura muito boa aí para a galera e eu espero que isso volte em like saca tipo não é like um sítio de like no facebook é like de palavras saca tipo parabéns pelo trabalho enfim isso é muito bom outra coisa muito importante é vocês falarem o que está errado saca vocês perceberam alguma coisa que pode melhorar uma ideia que a gente pode fazer cara a gente está sempre aberto a ideia de todo mundo saca se você quiser trabalhar com a Rise fala com a gente também a gente precisa de pessoas que escrevam matéria a gente precisa de designer a gente precisa de movie maker a gente precisa de muita coisa então você faz alguma coisinha fala com a gente lá no nosso site tem no menu lá a Rise que lá tem os e-mails então pode ficar à vontade o pessoal tem brincado por eu ser gago acho que isso que dá um toquinho especial no Rise esse cast eu não me importo porque eu só brinque eu também brinco com isso e vamos levando acho que a gente só tem a ganhar o importante na realidade é o conteúdo final não importa tanta questão então o conteúdo final você está aqui para isso a gente sabe que você tem que demore um pouquinho mesmo que demore um pouquinho para o conteúdo final chegar antes tarde mais com qualidade do que nunca pode ficar tranquilo todo mundo gosta dessa questão Akira suas considerações finais camarada bom pessoal valeu por esse mais um Rise cast eu quero agradecer o Gagão de novo agradecer o Kid de novo mas agradecer essa ideia que a gente teve está indo para frente eu quero agradecer que todo mundo estava aí presente que essa é a ideia desse Rise desse podcast a gente abriu as suas ideias deixar a palavra para todo mundo deixar livre para falar comentar críticas e sugestões a Rise agora tem um fórum então a gente pode também estar indo para lá debater assunto pessoal vamos partir para o fórum também vamos deixar todo mundo bem ligado nas ideias da Rise de todos os cenários da comunidade enfim bom até a próxima um abraço para todo mundo valeu galera beleza valeu galera bom minhas considerações finais fica difícil falar alguma coisa depois que a galera toda falou mas na realidade ali é basicamente isso se você tem alguma coisa para falar seja bom seja mal crítica construtiva cara pode mandar tem o facebook da Rise tem o meu facebook se quiser falar tem os dados aqui do Gago do Akira ainda tem ainda os dados ali do Taco aqui embaixo que está passando aqui embaixo aqui na stream então pode mandar mensagem para a gente tenha certeza que todos nós nós quatro com certeza falo isso por todos sem problema nenhum somos adeptos a esse a gente vai ouvir a crítica sendo construtiva tendo conteúdo é para a gente melhorar quem viu o Rise Cash 1 e está vendo esse 2 aqui já notou uma diferença então a tendência daqui para frente é melhorar semanalmente a gente vai trazendo conteúdo novo para vocês acompanhe aí o site da Rise www.rise.org o Rise com o número 1 beleza então acho que é mais ou menos isso pessoal agradecer a todo mundo que está aí 11h45 a gente já estourou o tempo um pouquinho e acho que é por aí ok galera um abraço aí para todo mundo um bom início de semana aí tchau galera só 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 finalize aí é o pessoal está pedindo para eu falar sobre o Kogu e tal é uma coisa muito importante é a ética saca tipo o que acontece é lógico que eu gostaria de falar isso em primeira mão é lógico que assim não é só o Rise que tem essas informações mas é o pessoal da organização que o Kogu vai pediu para a gente não falar nada o próprio jogador o próprio Kogu pediu para não falar nada então a gente a gente vai respeitar a gente vai deixar eles negociarem o que eles têm que negociar entendeu então vamos vamos respeitar isso vamos esperar que vai dar vai dar tudo certinho o cara vai voltar assim e eu espero que isso só então o Redão falou que sabe também para quem não sabe ele é da Team Play assim quem trabalha com isso sabe o pessoal cada um tem o seu contato geral sabe e está geral esperando a organização falar sobre isso a gente cobra profissionalismo dos jogadores a gente tem que ser profissional também a gente tem que respeitar o tempo de cada um então a gente a gente vai fazer de tudo para isso acontecer e um abraço aí para o Redão de estar acompanhando aí é bem legal que que isso aconteça que cada um acompanha o trabalho do outro e vamos melhorar esse cenário aí então beleza galera acho que eu só queria dar um abraço cortando o kit de novo abraço abraço ao nosso amigo que não veio dessa vez savão claro a gente não pode esquecer do savão e você fez falta meu velho um abraço aí valeu beleza para quem não sabe o savão dá uma acompanhada na page dele ele tem as notícias lá não vamos divulgar algumas coisas chatas mas se você estiver interessado está lá na page do savage então é www.facebook.com barra savage já estou falando aqui no ar mesmo então você dá uma olhada dá um apoio no moleque dá um like lá na página dele porque tipo é uma parada que vale muito a pena o cara é gente finissimamente muito boa do CS está passando aí por umas encrenquinhas que precisa do apoio da comunidade bom galera acho que agora a gente vai definitivo a gente já passou 15 minutos quase 20 do tempo então agradecer mais uma vez a todo mundo que ficou assistindo até quase meia noite o programa com a gente esquentarão que segunda segunda-feira que vem tem mais só confiar tá ok um abraço galera tchau 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 tchau